Pela janela Eu me fio Em tua beleza deitada Meu corpo produzia Luz em tua boca encarnada Pela janela O salão refletia E iluminava a estrada Nada do que eu dizia Tudo a voz calada Fala uma poesia Meu sonho do mundo Tudo recomeçará Como aquela aurora Traz a passarada Nada que eu te disse Pela janela O dia Pelos teus olhos Nada Nada Além da luz da Eu me fio Pela janela Além da luz da Eu me fio E tua beleza deitada E tua beleza deitada